Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy J5 Prime é um smartphone 4G Dual Chip com 14,3 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e menos de 0,7 de espessura. Na parte da frente, o J5 Prime tem tela de 5 polegadas HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do iPhone 6, temos display de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 1,2 megapixels. Agora, na parte traseira do J5 Prime, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6 traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J5 Prime chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador quad-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o iPhone 6 veio com iOS 8 e processador dual-core ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria, o J5 Prime tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o iPhone 6 conta com bateria 1810 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J5 Prime são design e construção única e a função de selfie ampliada na câmera frontal. E os destaques finais do iPhone 6 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware. O design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho